Ativação da Mércaba. Ative seu corpo de luz com geometria sagrada. Olá, aqui é o professor Bruno Marques. Por favor, respire profundamente e a cada respiração interiorize-se mais e mais. Mércaba é conhecido como carruagem ou veículo de luz e é mais comumente associado à visão do profeta Ezequiel de anjos viajando em esferas de luz. Esta é uma poderosa geometria sagrada de ascensão evolucionária. Quando estamos alinhados com a fonte, esta estrela gira em grande velocidade, criando uma esfera de luz inquebrável ao nosso redor. Esta esfera de luz pode nos ajudar a mover-nos entre as dimensões, acessando reinos de consciência mais elevados de pura luz. Desta forma, obtemos a orientação divina com maior facilidade e trilhamos por um caminho de luz e maior coerência. Respire profundamente e contemple a imagem na tela da Merkabah. Coloque uma mão no seu coração e a outra abaixo do seu umbigo. Envie sua respiração para a Terra. Visualize a energia descendo. Agora envie a sua respiração para o céu. Imagine a energia subindo. E você vai pronunciar, afirmar várias vezes. Respira profundamente. Ativando Merkabah. Ativando Merkabah. Ativando Merkabah. Ativando Merkabah. Agora você pode falar Merkabah ou Merkabah. Respire profundamente. Agora sinta, perceba. Imagine ou pense em uma esfera giratória de luz envolvendo todo o seu corpo. Você pode relaxar as mãos em seu coração e integrar o que for apropriado para você. Na energia do Merkabah, você está envolto de pura luz, aberto e receptivo a toda a sabedoria do cosmos. Você está elevando seu padrão vibratório e aumentando o seu quociente de luz. Você está se tornando magnético para a presença e sabedoria da luz. Você está em um espaço de ascensão. O processo de ascensão não consiste em deixar esta encarnação ou dimensão. Mas em encontrar a harmonia dentro dela. Em outras palavras, o paraíso deve ser manifestado na vida terrena, aqui e agora. Lembre-se, a chave é estar totalmente presente em seu corpo. A chave é estar totalmente presente em seu corpo. Toda a atenção, amor e cuidado que você tem dado ao seu corpo estão apoiando sua jornada espiritual e ascensão evolucionária. Toda a atenção, amor e cuidado que você tem dado ao seu corpo estão apoiando sua jornada espiritual e ascensão evolucionária. A energia do Merkabah, um poderoso portal de luz está envolvendo você agora. É importante que você esteja ciente das informações, da energia e dos downloads que está recebendo. Pois tudo que está chegando, está apoiando a sua expansão. Tudo que está chegando, está apoiando a sua expansão. Você está subindo de nível. E é hora de voar alto. E assim é. Tchau. 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 E aí